A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer E faz até o cacique tremer A luz que reluzem o viver O sal do meu almocer É você Simba! Oh, meu coração Hoje tem paz Decepção Ficou pra trás Eu encontrei O grande amor Felicidade Enfim Chegou E com o brilho Lua e lá Em sintonia E com o mar Essa viagem Deslindou Meu sonho se realizou Simba! E a gente se fala no olhar Olha É água de chuva no mar O mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer Que faz até a terra tremer É tão bonito o nosso amor A gente se fala no olhar É a luz que reluzem o seu viver O sal do meu almocer É você É você Eu, vocês e o surdo, hein? Vambora! E a gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito o nosso amor Quero ouvir? É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer Que lindo Faz até a terra tremer Tremer A luz que reluzem o seu viver O sal do meu almocer É você Balança, cacique Vem! E a gente se fala no olhar No olhar É água de chuva no mar No mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer Querer E faz até a terra tremer Tremer A luz que reluzem o seu viver O sal do meu almocer É você E é você E é você E é você E é você Oba! Tá assim que coisa linda esse samba, hein? Eu quero com vocês Na palma da mão, assim, ó Na palma da mão Tcham, 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 tcham Isso! Que lindo! Que lindo! Vambora, assim, ó Oba! Bom, 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 bom Que samba, bom Que samba, bom, 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 bom Que samba, que samba Bom, bom, bom Que samba, bom Que samba, bom, bom, bom Que samba, que samba Boa! Que samba bonito Maneiro da gente ouvir Não sei nem quem canta Que fez esse samba aí Só sei que entrou pelo ouvido e bateu lá no fundo do coração Toca de novo que eu quero aprender a canção Eu gosto de samba, mas nem todo samba me toca No mundo do samba, não é qualquer samba que vai me tocar Eu cheguei na roda e peguei a galera cantando esse samba aí Toca de novo esse samba gostoso de ouvir Esse samba é a cara do povo daqui É coce que é Tupã Guarani É a voz da favela do povo do gueto É branco, é preto Levantando a antiga com toque moderno Parece um candeia cantando cartola pra um igneto E ficou na cabeça, só lembra o revão Me pega o cacique cantando na palma da mão Bom, 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 que samba bom, que samba bom Bom, 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 que samba, que samba bom Bom, 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 que samba bom Bom, 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 bom Que samba, que samba, oba E que samba bonito, maneiro de a gente ouvir Não sei nem quem canta, quem fez esse samba aí Oba, só sei que entrou Pelo ouvido e bateu lá no fundo do coração Toca de novo que eu quero aprender a canção Eu gosto de samba, mas nem todo samba me toca No mundo do samba, não é qualquer samba que vai me tocar Cheguei, eu cheguei na roda E peguei a galera cantando esse samba aí Toca de novo esse samba gostoso de ouvir Balança! Esse samba é a cara do povo daqui É Cacique, é Tupã, é Tupi, Guarani É a voz da favela do povo do gueto É o quê? É branco, é preto Levada da antiga, com toque moderno Parece candeia cantando cartola pra um rigueto Ficou na cabeça, só lembra o refrão Me pego cantando sozinho e batendo Na palma da mão Bom, 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 que samba bom Eu quero ouvir vocês Bom, 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 vem Que samba bom Que lindo Que samba, que samba bom Bom, bom, bom Que samba bom Que samba bom, bom, bom Que samba Vem lá Bom, bom, bom Que samba bom Bom, bom, bom Que samba bom Que samba bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Que samba bom Que samba bom Bom, bom, bom Que samba, que samba bom Bom, bom, bom Que samba bom Que samba, bom, bom Que samba, que samba Isso é Cacique de Ramos, minha gente Que lindo Oba É o seguinte, Cacique de Ramos Vocês estão felizes Ih, eu quero ver vocês cantando essa felicidade, hein Vambora, sim Oba, sim, ó Tô feliz em saber que você vai ver Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver, e o quê? Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer, é ele Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Quero ouvir Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Quero ver Faz a festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz No balança Tô feliz em saber que você vai ver Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Quero ouvir Vem! Já que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Cai no samba Cai no samba Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Oba! Vambora sim, ó gente! Oba! Vambora! Oh! Você já não quer mais amar Seu rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar solução Amigo, eu não faço entregar Eu sei Eu sei que tá ruim de aguentar Mas eu tô aqui pra ajudar Não deixe esse barco afundar Vem! Esta vida Esta vida de pão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Oba! Esta vida Esta vida de pão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração A gente ruida A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida Esta vida Esta vida Esta vida Esta vida de pão Esta vida Esta vida de pão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida Esta vida de pão Coisa linda, cacique Essa canção, minha gente Quero dedicar pra minha família Vocês são o meu lugar E pra minha querida amiga Simone Vambora! O meu lugar É caminho de ogul e ançã Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada romba O meu lugar É cercado de luta e suor Esperança no mundo melhor Cadê? E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura faz louvira já O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira 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 Ai meu lugar A saudade me faz lembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Simbora! Doce lugar Que é eterno no meu coração E aos poetas Traz inspiração Pra cantar e escrever Ai meu lugar Quem não viu Tchelalha dançar O Amarinho, o Terreiro, o Benzer E ainda tem jogo A luz do luar Ai meu lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira 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 Em cada esquina um pagode e um bar Tem Madureira Império e Portela também são de lá Tem Madureira Madureira E no Mercadão você pode comprar Por uma pichincha você vai levar Um negócio pra quem quer sonhar Tem Madureira E quem se habilita até pode chegar Tem jogo de ronda que é fina e brilhar Por um buraco Por um buraco seu é cabrudo e eu vou passar Tem Madureira E uma festinha até posso fazer O grupo descendo a centeninha Pelos sete lados eu vou te cercar Tem Madureira 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 Minha gente Muito barulho pro Cícero E aproveitando a sua presença aqui Cícero Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor Obrigado a família Vou cantar essa canção aqui Que ela fala pra nós o que é o amor, viu? Obrigada Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Ganado do amor pode ser fatal Doce que remédio pra curar E me disseram também Que o amor faz o bem E que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir O que é o amor Simbora Simbora, vem! Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É emoção Amor Quando a gente ama é o clarão do ar Que vem Que vem abençoar O nosso amor No balanço Simbora Simbora, vem! Simbora, vem! Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram Me disseram uma vez Que o ganado do amor pode ser fatal Que lindo! Doce que remédio pra curar e ar Me disseram também Que o amor faz o bem E que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir O que é o amor É com vocês, minha gente! Quando a gente ama brilha mais Que lindo! É muita luz É emoção Amor Quando a gente ama é o clarão do ar Que vem abençoar O nosso amor Simbora! Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É emoção Amor Quando a gente ama é o clarão do ar Que vem abençoar O nosso amor O nosso amor O nosso amor Obrigada, Cícero! Simbora! Simbora! Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora Toda hora que eu te vejo Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será? Será? Será que amor Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz A luz do teu olhar A luz do teu olhar Clarei o meu viver Não posso mais secar Sem você Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa o nosso desejo Virar Poeira Um oceano de amor Que não pode secar Minha paixão Minha paixão Eu te juro É pra vida inteira E você pode usar E você pode usar E abusar E amar Não deixa Não deixa O nosso desejo Virar Poeira Que lindo Um oceano de amor Que não pode secar Minha paixão Eu te juro É pra vida inteira E você pode usar E abusar E amar Simbora E você pode usar E abusar E amar E você pode usar E abusar E amar Oh, 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 oh De amar É o seguinte, minha gente Celebrando o mês das mulheres Esse é o recado, ó Simbora Lugar de mulher É onde a mulher quiser Lugar de mulher É onde a mulher quiser Lugar de mulher Vem! É onde a mulher quiser Lugar de mulher É onde a mulher quiser Ela pode jogar futebol E até pilotar avião E até pilotar avião Ela é forte Ela é independente Ela faz uma revolução Ela é forte Ela é independente Ela é forte Ela faz uma revolução Ela pode andar de shortinho Com o decote Que ela quiser A mulher conquistou seu lugar E agora a segunda maninha Lugar de mulher É onde a mulher quiser É onde a mulher quiser Lugar de mulher Simbora Mata a rainha da bola Mata a rainha da bola Também fez história Lembrando Pelé É onde a mulher quiser Mertalha Mertile BP Mertile S. Donna Ivone Rainha Jovemine Mertile S. Donna Ivone Mertile S. Donna Ivone Rainha Jovemine Manda a mão com vocês, lugar de mulher Quero ouvir? Lugar de mulher, pode ser melhor? Lugar de mulher, é onde? Lugar de mulher, é onde? Simbora! Lugar de mulher, é onde a mulher quiser 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 Simbora! Opa! Só pra eu ver se vocês não esqueceram Lugar de mulher Lugar de mulher, é onde a mulher quiser Lugar de mulher, vem! Pode ser mais forte E com vocês? Lugar de mulher, é o quê? Lugar de mulher, é onde a mulher quiser Lugar de mulher, é onde a mulher quiser Lugar de mulher, é onde a mulher quiser Que coisa linda, minha gente Realizem seus sonhos, viu mulheres? Sonhem, acreditem A gente pode tudo, hein? Simbora! Lugar de mulher, é onde a mulher quiser E aí? Simbora! Lugar de mulher, é onde a mulher quiser